Música Blusas prontas Pra nossa conferência hoje a noite A produção aqui tá pesada Vou nem filmar ele, porque ele tá muito bonito aí Pode estragar meu vídeo Olá! Vamos começar esse vlog Hoje é dia 1º de fevereiro, quarta-feira Mas parece uma segunda-feira Essa semana tá tendo festa de missão na igreja Conferência missionária Então eu resolvi fazer um vlog da semana inteira A conferência vai até o sábado Então esse vlog vai até o sábado Eu tô começando o dia sozinha Os meninos estão na casa da minha mãe desde ontem E eu tô aqui bebendo meu suco Minha água Já tem aqui no canal a receita E tô lendo aqui minha bíblia Vou compartilhar com você aqui uma leitura Tô lendo Provérbios 27 Diz assim Não presumas do dia de amanhã Porque não sabes o que produzirá o dia Eu amo Provérbios, você já deve saber disso E esse Provérbio é muito lindo, muito forte Todos os versículos E tá chovendo Deixa eu fechar aqui a janela Se não molho o sofá todo Toda vida é essa correria Deixa eu fechar a laga do quarto Hoje é dia de faxina Então tá uma bagunça a casa Deixa eu voltar lá pra minha bíblia Então Eu super recomendo você ler a bíblia E você ler Provérbios Eu vou ler aqui o 10 Pra gente continuar esse dia Não abandones o teu amigo Nem o amigo do teu pai Nem entres na casa do teu irmão No dia da tua diversidade Melhor é o vizinho perto Do que o irmão longe Ser sábio, filho meu E alegre o meu coração Para que tenha alguma coisa Que responder aquele que me desprezar O avisado vê o mal e esconde-se Mas os simples passam e sofrem a pena Quando alguém fica porfiador do estranho Toma-lhe tua sua roupa E punhará pela estrada O que bem diz ao seu amigo Em alta voz Madrugando pela manhã Por maldição Se lhe contará O goto é já contínuo No dia de grande chuva E a mulher rinchosa Um e outro são semelhantes Esse versículo dá um vídeo especial sobre ele Sobre a mulher rinchosa Quem sabe, né? Daqui a uns dias a gente faz um vídeo sobre esse tema Então vamos começar esse dia Vai ter faxina por aqui Mas eu não vou gravar nesse vlog Para não ficar muito pesado Mas vamos lá Então o meu café da manhã Vai ser Essas duas torradas E Esse E essa vitamina de mamão Com iogurte É um iogurte bem fraco Ele é tipo light, sei lá Terminei agora o exercício do dia E eu tô pingando Termino assim Eu termino pingando mesmo Eu ainda não me pesei Depois que eu comecei a fazer os exercícios Mas eu tenho certeza que tem muita mudança Porque é realmente pesado Terminei de gravar o vídeo de hoje Com certeza ele vai ao ar antes desse Agora eu vou terminar de editar E tomar um banho E comer alguma coisa Para daqui a pouco Minha irmã vai para a igreja Pronta para o culto A farda de sempre Minha saia A blusa da festa Deixa eu mostrar para você Com muita alegria Essa arte da blusa Foi eu que fiz Foi a minha primeira arte Mais difícil Tem o nome da conferência Aqui é o versículo Que tá em Lucas 14, 23 Então essa é a farda Da nossa conferência Prendi o cabelo E já tô pronta Olha quem está na minha humilde residência Eu não vou tomar Coca-Cola Eu tomo Porque eu vou beber Ele comeu Minha parte de chocolate Não, vou começar um pedaço Obrigada A graça e a paz É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Acomunhando as consolações Do Espírito Santo Que tenha que todo o povo de Deus Amém? Bom dia Eu tô gravando o vlog Mas eu esqueço Que tô gravando o vlog E aí esqueço de gravar Um monte de coisa que acontece Ontem as minhas irmãs Passaram a manhã aqui Foram embora A tardezinha já E eu não gravei ontem O dia inteiro Para deixar aberto, filho E fui pra igreja E fomos pra igreja À noite Na igreja eu gravei Um pouquinho Vinhemos pra casa Não fomos pra lugar nenhum Os minhas jantaram Nessim mesmo E eu comi O crepioca Que eu aprendi No canal de uma amiga Então eu vou já fazer ela de novo Que é muito gostosa E bem fraquinha Assim, bem Ótima pra quem tá fazendo Reeducação alimentar E ontem eu não fiz exercício também Mas hoje eu já vou fazer Já tô arrumada Com a minha blu de casada Para sempre O computador já tá aqui ligado Hoje é sexta-feira Tá acabando a semana E eu ainda não me pesei Fazendo duas semanas Que eu tô fazendo exercício Ainda não me pesei Mas eu quero me pesar Hoje eu quero ir no correio Fazer Eu ia mostrar ontem Que eu fiquei sem creme Meu creme acabou E eu corri aqui na bodega Mesmo aqui do prédio E não tinha Nenhum que eu goste Até tinha Mas era sete e pouco Eu só tinha levado cinco reais Então eu comprei esse da Aline Pra cabelo cacheado Mas ele segura bem os meus cachos Tem um verdinho Que é melhor do que esse Que eu não recordo Quais são as características dele Sei que ele é verdinho É da Aline É uma marca Não muito conhecida Mas conhecida aqui em Fortaleza Calcaia Adjacensas Então eu vim mostrar essa dica pra você Que se você conhece Essa marca de shampoo Condicionador Eu recomendo O que é isso? É o que foi? É isso? É o que foi? É isso? É o que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. como é inscrições de feridas das cotas agentes vão ver não gente não está escrita não tem aqui nenhuma na carinha olá 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 se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo e muito bem vinda já de casa ou coisa linda está treinando para o vídeo que vai sair antes desse blog vai de novo olá que você é novo no canal seja muito bem vindo e muito bem vinda se já é de casa vai para o meu vídeo deu certo já ensaiou vamos lá agora agora vai dar certo vai já olá que você é novo vai olá que você é novo nesse vídeo se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo e muito bem vinda se já é de casa vai para o meu vídeo ai meu deus agora são mais meia noite eu vou lavar essas roupas porque tem muita roupa aqui no sexto e como foi a semana corrida eu não pus na minha mãe levar roupa lá e como você já sabe que não tem espaço né para muita roupa então vou lavar só essas aqui que a gente mais usa que as roupas do exercício e roupa de ficar em casa e vou ver se vou lavar essas roupas na máquina ou no domingo na segunda-feira então enquanto o vídeo carrega eu lavo essas roupas tá todo mundo dormindo já acabou sabão então vou lavar com sabonete deixa eu cuidar que vida de manhã assim né a gente nunca descansa bom dia hoje é sábado nem sei que dia é hoje dia 4 lembrei tô acordando agora tô levantando agora são dez e pouco que é realidade amiga eu tô meio sei lá tô meu depois eu falo sobre isso nós vamos começar esse dia que já começou faz tempo os meninos já tomaram café tinha um bolo na sala eles comeram mas eu vou lá agora ver como é que eles estão que eles acordam cedo deitam comigo aqui na cama e depois vão para a sala mas eles estão lá já vieram aqui várias vezes e eu meio desanimada para levantar mas vai dar certo né quarto a bagunça tem que arrumar vou ver as roupas secaram então vou fazer agora uma crepioca para mim e e vou lavar as louças que ficaram ontem à noite eu lavei as roupas fui ver o vídeo que entrou no canal era mais de meia-noite vou deixar aqui em cima o link do vídeo e vim deitar fiquei lá na sala foi tempo deitada no sofá pensando na vida depois vim deitar esse vlog tá gigantesco eu acho né porque gravei bastante coisa hoje que eu gravei bastante coisa ontem então é a semana inteira que eu não gravei muito na semana né mas ontem aproveitei gravei bastante eu acho que vou finalizar esse vlog hoje hoje à tarde hoje à noite na cruzada que vai ter na igreja mas vamos lá começar esse dia e bom dia eu creio que eu estar no controle de tudo na verdade vamos para a cozinha e aí 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 Opa Opa na casa, todo mundo Dá o nó no saco e vai deixar esse lixo? Não é minha profissão, mas não Porque eu quero saber Muito bem A marca de hoje Goma pra tapioca, dois ovos e uma banana É daquele mesmo jeito Da outra Pra você ver, viu Duas crepiocas no mesmo vlog Diferente pra você ter qual escolher Então é, dois ovos A goma, daquele mesmo jeito Duas colheres, até eu acho que aqui não tem mais Nenhuma colher Tá zerada a minha tapioca E eu vou bater essa banana Os três juntos e frigideira E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Feinho Agora eu vou botar na frigideira Eu não vou gravar porque eu tô usando as duas mãos Pra assar ela Na frigideira Eu unto a frigideira com um pouquinho de manteiga Mas você pode usar azeite Porque eu ainda não tenho azeite aqui Aí pronto Daqui a pouco eu mostro ela pronta Outra eu não dou tempo pra mostrar Olha só como ficou a crepioca Tomara que eu não tenha queimado muito Deve ter sido água Tá muito cheirosa E eu vou comer ela com café E as pessoas que vão experimentar estão aqui Eles sempre gostam A Bela às vezes não gosta E ela tá com raiva Porque ele comeu o bolo dela A mamãe comprou outro bolo, viu? Tá bom? Bel Eu fico vendo comer nada Não é mais linda Tu não já comeu o bolo? Hã? Não é por perder É comer Mas tu não já comeu o teu pedaço? Eu comi só e ele comeu dois Eu bati um aí Bati um não Tá bom pra mamãe dar um jeito, tá certo? Quer bolacha? Não Com manteiga Quer? Quer, Bebel? Queria pão Pão? Mas pão não tem hora dessa mais não Quer bolacha? Como? Come? Não Vou pegar, viu? Bolacha seca Bolacha seca Com manteiga Só com manteiga? E com café Tá bom Sabe aquele dia que você não tá legal? Pois eu não tô legal Peguei o fone Tô com os livros aqui pra gravar o áudio Mas eu não tô legal Eu faço tudo pra ser muito forte Eu não gosto de passar pras pessoas Que tô sentindo isso Às vezes é ruim Porque todo mundo vê a gente sorrindo todo tempo E só Deus sabe o que a gente passa, né? Nem sei por que que eu liguei a câmera Por que que eu liguei o celular Mas Sei lá A gente luta tanto Corre tanto Sabe quando Você não vê nada acontecer Mas vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que Deus tá no controle Mas a gente se abate Não tô querendo mostrar fraqueza Nem tristeza Nem tristeza Nem tristeza Mas Eu sou humana, né? Sou humana Eu não gosto de reclamar Eu não gosto de Dizer que não tô bem Mas Hoje Eu não tô bem Faz dias que eu venho fugindo Que eu venho Deixando pra lá Deixando pra lá Deixando pra lá Nem o áudio eu consegui gravar ainda Porque eu não consigo passar uma coisa que eu não tô Não adianta eu ler Eu ler um texto Que Que eu não tô bem Mas vai passar Vai passar A gente precisa crer Mesmo que a gente não possa ver E eu preciso crer Vai passar O que é que a gente faz quando tá triste? Corre pros braços do pai Hoje à tarde tem cruzada na igreja Vai começar agora Quatro horas Com as crianças E eu tô responsável pela história, né? Pela lição bíblica Então A gente tem que se alegrar no Senhor E até lembrei agora de um versículo Que fala sobre as nossas momentâneas tribulações Mais ou menos lá na sala Pintando aí essa mozoada Então eu vou colocar aqui Esse versículo Pra você refletir Tava lembrando dele E ele é muito importante Reflete o que eu tô sentindo nesse momento, né? Que as nossas tribulações Elas são passageiras São momentâneas E elas produzem em nós Mais intimidade com Deus Então eu tô alegre no Senhor, né? A gente fica triste Com as tribulações Mas o Senhor vem e nos alegra E é assim mesmo A gente tem que Levantar a cabeça E olhar pro alto Que é de lá que veio o nosso socorro O material tá pronto Já tinha arrumado Então vou mostrar pra você Como é que tá aqui as coisas Os meninos já estão arrumados na sala Eu vou almoçar lá pela minha mãe Porque eu não fiz almoço aqui Mas vai dar certo O papai não vai à noite Porque ele tá trabalhando Vai fazer um serviço numa igreja Que ele faz instalação de som Então vai ser hoje à noite Que ele vai fazer essa instalação Então provavelmente Ele não vai tá na cruzada Mas vai ser uma bênção a cruzada E eu vou filmar lá Pra você participar com a gente Da nossa alegria E eu creio que muitas almas Vão ser salvas Eu creio que muitas pessoas Vão ouvir a palavra E vão receber E eu creio que hoje à tarde Muitas crianças vão ouvir também a palavra E vão ser cheias do Espírito Santo Que esse é o nosso desejo Que o Senhor venha encher A cada pessoa Com o seu Espírito Santo Com a sua alegria Que nos permite passar as tribulações Ainda assim Alegres, confiando no Senhor A história bíblica Que tem até aqui no canal Eu falando sobre essa lição Eu acho que tem aqui no canal O versículo que eu vou passar Para as crianças Tem versículo melhor do que esse Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna João 3,16 Aqui é um joguinho Que eu faço com as crianças Tem vídeo aqui Tenho certeza Consegui fazer os áudios Deus falou comigo Através de cada áudio Antes de eu passar o áudio Deus primeiro fala comigo Então É muito importante Minha bolsa já está arrumada Roupa para a noite Dos meninos E agora eu vou me calçar Estou descalço E esse é o meu look Minha saia jeans De sempre, né? A blusa Da cruzada Que eu já mostrei para você Que esse desenho Eu já falei que foi o que fiz Está nesse vlog Eu acredito que é Nesse vlog Está ficando tão grande Que eu não sei nem mais O que eu estou falando Mas é isso aí Estou pronta Para, mulher Se eu mostrar o bruto do velho Que aí dá para ver melhor Tira a mão, bebé Conferência missionária E disse o senhor ao servo Sai pelos caminhos e atalhos E força-os a entrar Para que minha casa se encha Lucas 14, 23 Roupa dela Ela está com a blusa dela Guardada dentro da bolsa Ela vai vestir lá Né, Bel? Começando a arrumar Para a cruzada Os irmãos estão capinando ali E aí que vai ser o trabalho Com as crianças daqui a pouco É a outra O que você não tinha Jesus do coração E quer hoje receber? Eu quero hoje O que você quer? Pode vir aqui Alguém mais? Pode vir aqui Eu Pode vir, Matheus Vem lá Alguém mais? O que você não tinha Jesus ainda Quer receber? O Jesus do coração Pronto? Agora eu quero que vocês Vão levantar E vão dar as mãos Aqui no ciclo Vão dar as mãos Dá as mãos aí Eu não vou teção Não, vou estar aqui Já é domingo Passou o sábado Passou a nossa conferência missionária E eu vim aqui Eu vim aqui para me despedir de você Por esse vlog Mas eu volto já No próximo vlog Estou agora terminando o almoço Papazão foi trabalhar Porque ele trocou Ele ia ontem trabalhar Mas ele preferiu ir para a conferência Então ele está trabalhando hoje Nós estamos só Eu, Berg e a Bela Então eu vou fazer aqui Uma misturinha Com aveia Ovos Eu vou lá para a cozinha E mostro para vocês Mas eu vou mostrar a receita mesmo No próximo vlog Que vai ser depois desse E eu vou usar sardinha Porque o papazão não come peixe Como ele não está em casa Hoje é dia de comer sardinha Então eu vou terminar por aqui Esse vlog Dou uma passadinha na cozinha Para mostrar só como é que eu estou fazendo E até o nosso próximo vídeo Espero que você tenha gostado desse vlog Aconteceu muita coisa Durante essa semana Eu estou com mania de pegar no cabelo A tristeza vem Às vezes Nós somos humanos A palavra de Deus Diz que a gente teria aflição Mas Deus Ele nos ajuda a vencer E eu estou bem melhor hoje Já estou Bem feliz Deus tem me consolado Eu sei que Ele está no controle de tudo E ontem foi um dia muito especial A gente trabalhou na Cruzada Foi uma bênção Quatro crianças aceitaram Jesus A noite também foi uma bênção E eu estou feliz Eu confio no Senhor E creio que Ele vai fazer aquilo que for melhor por nós Um próximo vídeo talvez eu fale Por que eu estava triste Por que eu estou preocupada ainda Porque eu ainda estou preocupada Mas eu preciso confiar no Senhor Espero que você tenha gostado desse vídeo Foi um vídeo que ficou mais próximo E eu fico muito feliz de compartilhar com você A nossa vida Nossas experiências Nossas alegrias E até as nossas dificuldades também Porque nós acabamos nos tornando amigas E amigas que compartilham de tudo Então O meu desejo é que Deus te abençoe A minha oração É que assim como Ele cuida de mim Ele cuide da tua casa Cuide da tua família Eu sei que Ele está no controle da tua vida No controle do teu casamento Está faltando alguma coisa Ele vai prover Ele vai abençoar Vai abrir as portas Porque Ele é o Deus do impossível Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o 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 próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL